Ele era o melhor médico do Brasil. Chalé de novo. Chegou aí avisando que não vai dar, hein. Chalé de novo. Mano, é tão simples fazer o mapa não cair duas vezes, né, cara? Puta que pariu, véi. Ah, tira aí, tira aí, Sash. Pera aí. Bom, eu vou de Hulk, se eu não for, ninguém vai mesmo. Experimentaram aí o MPX dela? Já. Sim. Quase igual ao MP5. Pô, Jeff, perdeu, hein. Veja o quê? Perdeu, perdeu. Perdeu o tempo de load, hein, né, mano. Isso que ele perdeu. De novo é essa, véi. Ficadíssimo. Ah, eu vou falar sempre, porque você sempre downloada. Qual é o teu processador? Fala pra nós. Qual é o modelo? É um i5, véi. Dez mil e quatrocentos. Pois é, não era pra... É, é que é um i5 mais um tiro. Ah, é um jogo no máximo. Só foi a pior do que i3. Caralho, véi. Nem pior que eu nem rodo... Não, eu rodo sim. As texturas, acho. Não sei, cara. Não, pois é. Se você diminuir umas paradas aí... Ah, no jogo é uma placa de vídeo, né, cara? Pelo amor de Deus. Nada a ver isso aí. Ah, não. Tenho certeza que você diminuiu as configs aí, você loada bem mais rápido. Fala. Nossa, tem uma salinha muito inútil aqui, véi. Por que pariu? É, véi. É horrível. O que é que é cheio de janela? Não tem nada a recorçar essas paredes. Ah, é hard point. Aí sim. Não, é refém. Ah, é refém? Caralho. Vai pra câmera, vai pra câmera que eu vou botar uma na rua. Vai pra câmera. Botei uma na rua. Aí, falta de educação quebrar o porco que o cara fizer ali. Falta de educação é fechar a porta na cara dos outros. Porra. Entendi, o colono bota a câmera em cima da porra da janela. Errei, errei aquela lá. Aí o cara... Quebraram a janela. Tem gente já no refém. Já quebraram aqui a janela. Foi em cima, foi em cima. É. Eles não entraram não. Não, não entraram, mas eu tô acuado. Calma aí, Ash. Acuado é foda. Eu tô acuado. Dois, Ash. São dois. Tá. Olha, eu botei uma na rua, gente. Olha que foda. Opa, quebraram aqui, quebraram aqui, quebraram aqui. No corredor. E mão embaixo. E mão embaixo. E mão embaixo, isso. Nossa, eu tô nessa cama não tem nada. Tem corredor do bagulho já, velho. Tão quebrando tudo aqui. Eles tão tudo no rapel. No mínimo tem dois ou três no rapel. Ó, quebraram a minha câmera no segundo andar. Agora a janela da tua esquerda aí que eu morri, Ash. Eu vi. O cara tá lá, hein. Ele tá na janela da saguão principal ali. Só que o ladinho. Nossa. Mas eu entrar aqui não, refém, agora. Deixa que eu olhe a janela. Dá pra ver daqui. Dá pra ver daqui. Tô pegando, tô pegando na janela lá, ó. Tá na frente de uma câmera só que ainda dá pra explotar. Na tua frente, Jeff. Aí, entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou. Ó, embaixo também, embaixo também. Pode sair da câmera, Colão. Deixa que eu fico. Vai, vai, vai jogar. Não, Luke, nas minhas câmeras externas, então. Aqui, já tá todo mundo dentro. Não é, mas sai daí. Colão, tem um cara aí embaixo. Você tá dentro do bar? Tá dentro do bar. Tem um cara naquela corredorzinha da cozinha ali. Ó, manda o carrinho aí. Tá aqui. Ah! Caiu ele aqui, Rafa. Caiu ele aqui. Caiu ele aqui. Caiu ele. Me mataram lá de fora. Foi de fora. Merda, eu vim te ajudar, eu voltei. Tinha dois caras ali. Um fazendo um rapel bem na janela que eu... Que eu apontei o bagulho. Porra, tinha cinco vivos ainda? Como assim? Quatro. É, eles tão tudo esperando. Ó, tem um embaixo no saguão principal, hein, Colão. Ele já tá passando. Tem um entrar também aqui com o Silvio. Ele vai subir a escada. Ah! Tava lá atrás, eu não vai dar. Vai subir a escada aí, Lipton. Trás de você. Marcados os dois. Pra você ter uma noção de onde estão. Fez agora o outro. Vai entrar, vai entrar na porta da tua esquerda. Não, mentira, não vai mais. Nossa, tá os quatro ali. Exatamente os quatro. Eles não sabem onde tem câmera. Eles quebraram uma das câmeras. Ah, mas tinha duas. Ah, agora ele achou. Acharam o Lipton também, eu acho. Opa! Tente. É, atendi essa olhando na stream spa, né? Não, não tem como. Não tem como. Colô, não tava na tua câmera. Tava na... Barulhinho, tu? Não, não. Tá parado, velho. Com a cara ali já. Essa aí foi muito estranha. Muito estranha. Entendi. Ah, beleza. Não, porque ele te deu um headshot, né? Não, vamos jogar, vamos jogar. O UAU. Terceiro pra eles não... Se bem que agora é refém, né? Refém não é na garagem, né? O refém é na sala de vinhos lá, se cair. Lá embaixo. Adega? Adega, é. Adega. Sala de vinhos lá embaixo. Não sei se é lá, né? É lá mesmo. Conhecido como Adega. É lá mesmo. Nossa, quase saí com o carro. Olê! Ah, para, filho da puta! Caralho! Porra! 10 segundos para ir. Se fosse vocês, eu explotava aí com o carrinho do Jeff para ele dar uma reclamada. Porra, cara idiota. Eu quero ganhar o jogo, velho. Refém à vista. Ah, maldita câmera aqui. Eu estou com esse scope nessa arma, velho. Opa, Jeff, passou um aí na esquerda, Jeff. Nessa porta da esquerda, ele passou correndo. Por essa porta aqui, Rash? Não, eu vou entrar pela outra garagem. Ele passou vazado, ele nem viu a gente. Bora. Eu sou teu corpo e tu é minha cabeça. Entendeu, Rash? Vai, entra ali naquela porta ali. Calma, nada aqui. Opa, lá, 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 lá. Já vi, já vi. Vai, 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 vai devagar. Vou confiar a cara. Pronto, parei, estou parado. Ele está, ele está... Ah, estou vendo, já vi. Quebraram, tem mais de um aí. Caralho. Fugiu, ele fugiu. Fugiu, eu vou ficar parado. Ele subiu ou ele... Ele foi para a esquerda, ele foi para lá, ó. O pior acho que foi ele que matou o Soset, não foi? Foi. Ele está lá na porta. Você estava na porta? Parei na porta, parei na porta. Ele deve ter fugido para dentro do hardpoint. Ah, ele estava naquele corredorzinho, naquela sala que dá para termitar lá. Calma, ele está bem aí na sala. Cuidado que o céu está... O céu, o teto está aberto. E ele está logo na virada aí. Ele está bem na porta. Ele estava com o cano aparecendo. Voltar para a câmera. E as nossas costas, essa escada aqui, Rash? Ah, então, essa escada aí, eu não sei. Vamos ver. Nossa, levaram o meu drone. Ah, ele está com o buraco lá. Pode botar a cara. Não, não, não. Aí é rua. Pode botar a cara aí. Calma aí, eu vou mandar um carrinho. Ah, eu fico te protegendo. Fica só parado aí nesse corredorzinho aí na porta. Só para eu ver se ele está ali ainda. Ele está ali ainda. Ele está naquele corredorzinho ali ainda. E na escada, você não conseguiu ver? Vai, vai. Não, não deu tempo. Ali, 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 ali. Peguei, 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 peguei. Finalizei. O gato é o kill. Dá o cover aqui, eu vou dronar. Caralho, o estilado. Daqui, 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 daqui. Rafa, rafa, rafa. Na frente, na frente. Ela viu que você está aqui, não quer trocar. Ela fugiu, mas ela tomou, velho. Ela ficou melada. Quando eu acabo quebrando a porta, ele me varou. Cara, é o meu drone, velho. Atrás da mesa, Racha. Atrás da mesa, bem perto do refém. Eu não consigo dronar, velho. Fui esportado. E ele me viu, me acertou no escudo. Nossa, estou com seis de vida. Ah, tomar no meu cu. Eu não consegui dronar, velho. A mina está ali para trás de shot. Ah, está muito fodida. Atrás da mesa, aí mesmo. Era essa câmera aí. É, eu sabia que ia ter uma câmera aqui, velho. Mas eu estava achando. Ah, o refém está aqui embaixo, velho. Por que eu subi, velho? Você é meio retardado. Eles já quebraram o meu outro carrinho, velho. Ah, não. Porque eu usei um carrinho. Puta merda. Boa, Lipton. Pera, é essa. Ah, eu vi outro maluco, velho. Com outro kit passar por aqui. Nossa, eu vi a gente. Tem a câmera em cima de você na escada aí. É, estão 15 segundos. Ah, já era. Tem que rushar. 10 segundos. Deu. Ah, caralho, velho. Ele nem sabia que eu estava ali. Ele mandou a C4 em outro lugar. Ele ficou bem protegido. Não virar, hein? Vou pegar a arma. Só se você desfou de virada. Mas dá para a gente ter ganho. E o colono morreu. Daí eu fiquei sozinho daquele lado ali. Daí ficou foda. Puta que pariu o seu filho. Mas a ideia ainda funciona, velho. A ideia é boa. O corpo e a mente. O Master Blaster. Jogaram o Master Blaster. Lembra do Master Blaster do Mad Max 2? Falta a cultura para vocês. Na puta. Octave. Começou, hein? O Master Blaster está fugindo, velho. Mano, eu nunca consegui quebrar esse carrinho. Vai tomar no cu. Dois coletes aí que não pegaram, hein? Ó, botei uma câmera na rua. Já estão pela garagem. Não. Não. Mandaram dois carrinhos aqui na garagem alternativa. Nada nas câmeras. Gostou dessa aí, né? Aqui, Gaxi. Espotei um. Espotei um. Ué, eu não consigo espotar. Ele está vindo pela frente, gente. Estão vindo todos pela frente. Estou vendo na câmera que eu não consigo espotar. Frente. Estou aqui a frente. Frente do bar. Frente do bar. Estou vindo pela frente do bar. Estou vindo pela frente do bar. Estou vendo o cara ali. Ó, consegui. Estou vindo pela frente. Entraram ou não? Acho que ainda não. É do céu set. Garagem. Garagem. Quebraram a garagem. Carrinho pela garagem. A entrada é isso, C7? Ainda não Ainda não Vão quebrar a parede que tá ali Ah, não, tá enreforçado Opa, quebraram a porta aqui do toalho do refém Machiquei um Ele sabe que eu tô aqui Hayashi, tá embaixo e você? Só sete, dá uma... Tem como dar ajudinha não, né? Cuidando as câmeras Ele tá lá do outro lado, cuidado Valeu Ah, tem mais um, tem mais um Tem mais um, na porta da direita Na porta da direita, onde sou sétimo no primeiro round Ah, morreu na garagem Peguei, peguei Boa Cuidado da outra porta Cuidado pra onde você tava Tá, fiquem nas câmeras Você tava na garagem principal ou na outra garagem? Cuidado aí, cuidado aí É, na principal Principal, estão os dois lá Estão os dois lá Um é o Thermite, o outro é o Esquenade Tira cara, eu sou sétimo Tira cara, eu sou sétimo Toma headshot aí Toma headshot? Aqui é só sete, amigo É, pô, exatamente por isso que eu tô avisando Tem alguém correndo aqui em cima Não, colo não Era eu, era eu Vim chegar pra cá também Colo não, tem dois Não tô direita Meu Deus Se eu soubesse que eu ia rushar Vou também te dar Sua arma que é ruim não Quebrando arame, ó Ai Filha da mãe, tava escondidinho ali Boa Melhor câmera essa aqui na árvore, hein Nunca vi melhor É? É? Se os cara vem por ali Eita, eu sou sétimo Só, só, só vive 6 segundos É secundário É secundário Nossa Filho 3 segundos, cara Era 3 segundos, era só correr Correr pra onde? Correr não tinha como ele correr Tinha que só ficar Deitado Ficar deitado ali atrás Ele não te mata Eu tava chique Eu nem tô sendo Um fardo total dessa vez E vocês tão perdendo, hein? Complicated, mano Tá complicated Tá complicated